E aí Onde você mandou? Ha 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 ha, mas eu tô rindo à toa Ei, Jardim, você me comprou não? Resurgência! Não, você voltou não E aí, gente Conta, já falou tudo Que dano Sobreviva aí, os seus colegas caídos vão remobilizar Qualquer ação de renda pontos, ajuda a trazê-los mais rápido Todos os altos Ah, ó Jumpe em atividade Ó, Leandro, cadê você? Aqui embaixo Cheguei, cheguei, cheguei Deixa a barba, pessoal Tô, 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 tô Tô, 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 tô Ó Tô fazendo a loucura, hein Caralho, peguei dinheiro de novo Eu não queria pegar, peguei Toma aqui Achei dinheiro extra aqui Eu morri Vocês vão me chamar de teimoso, tá? Por quê? Porque eu sou muito um Olho aberto Equipe inimiga rastreando sua localização Argonamento indo para a sua direção Alguém pega essa máscara de gás Vant inimigo ativo Vant aliado Vant inimigo ativo Eu não mano Eu vou dirigindo Ai eu não retorno Tem blindagem corporal por aqui Tem blindagem corporal por aqui Vocês já compraram caixa? É Motinha Sou eu Peguei caixa de munição, tá? Boa Eu tô com nada Porque eu tô com nada Tio de grana Já está chegando Desculpa aí Saltei um banco Sabe o que me lembrou agora? O que eu fiz, Vitor? Época de saque Ah, sei F**k 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 Eu marquei outro coletão F**k 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 Ih, pegaram! Não, tá em cima de tudo, pode ir! Sobe tudo! Os cagadores perderam você, você tá seguro! Estou assombrando ali, sobe! Tô tentando ver como é que sobe nessa porra, cara! Tô perdido! Vai pegar aquela blindagem! Opa! Passou? Armamento indo pra sua divisão! Já, pega a caixa de colete aqui quando voltar! Eu tô com a minha munição! Ah, eu também tô! Você tá voltando? Eu tô subindo! Vou largar você aí! A caixa está chegando! Marcando nova zona segura! Você não quer pegar ela não? Caixa de suprimentos localizada! Atrás dela! Indo na direção do inimigo! Próximo objetivo atualizado! Não, nós viram aqui, ó! Tá aqui, ó! Mais ou menos, ó! Vai pegar aquela blindagem! Inimigo entrando na área! Fique instruindo! Próximo objetivo atualizado! Tô vendo um! Tô voltando, hein! Indo na direção do inimigo! Tô voltando! Tô voltando! Tô voltando! Vocês querem alguma coisa que eu já não vou me pegar? Só pedir! O que você quer aliás? Não quero nada não! Tô, tá! Vou subir! Ah não, botou um ataque aqui, não precisa Pega o começo O que é? Inimigos voando ali! Entendi B. Olha os cara aqui. Olha os cara correndo lá. Olha o cara, tem que me acertar, lá da casinha azul Olha o boi Dá um carinha aí, trouxa Inimigos logo ali, inimigos logo ali, deixa eu parar os buracos A estação de compra foi ajustada Olha o liquidação, gente Olha o que 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 você deu uma coisa, tá aqui Achei um vendedor aqui, se precisarem de suprimentos Anti-aliado do céu, atrás dele Ataque aéreo de precisão aliado, atenção Nós vamos buraco, né Olha o que que a consciência vai me deixar logo Atenção, acabou, imprensos voltaram ao normal Algo da caçada definido, pode matar Ataque aéreo de precisão aliado, atenção Inimigos logo ali, inimigos logo ali Tô economizando Minas de tanque preparada Onde vocês estão mano, vamos pro buraco Eu já tava aqui já, sério Oxe, eu tô olhando pro João, achando que vocês estão juntos Que vacilo Tem cara aqui em cima não Tô chegando, vamos João Tem gente aí? Tu vai por fora, Victor? Não Eu coloquei uma mina aí na porta, vou colocar as minas aqui Eu acho que o cara subiu Destino marcado Alvo ali O cara não vai subir não? Quem quer subir? Ah, tava aqui a ele Então vamos Então vamos Tava querendo ver, deixa eu ver Deixa eu ver O cara aí Opa O cara aí Tô tem dois Tem no esquerdo também Tô em cima O cara tá em cima O cara Mina anti-tanque preparada Soldado inimigo por perto Olha o cara Mina anti-tanque preparada Lá no centro Lá no centro Ó, coloquei uma aqui Destino marcado Pistola sobrando ali Mano, pega o truco aí Solta o truco Tá lá embaixo Inimigos logo ali Ó, o senhor Tá salto alto aí Inimigos logo ali Aham Tempo do contrato terminou Alvo perdido Solta o dois Se eu conseguir Se eu conseguir Esse outro Eu ia fechar aqui Se eu peguei no terreiro Depressa Dá, você destrói um Destrói um Destrói Ih, bosta Nossa, ele é Opa Então, se vocês se ligarem Que tá os dois do lado daí Eu vou me lascar aqui, né Eu tô marcando você aqui Inimigo da área O que foi que explodiu aí, mano? Não sei Tô aqui Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Mostra Opa Vai Passar na janela Rastreando o inimigo Colou dois Botou pra nós Tá bom Vai entrar Vai entrar aqui comigo Vem pra cá Vem pra cá, Ale Vem, guys Chegando A gente tem que chegar Você desmistou os rastreadores inimigos Muito bom Ataque de dispensão Aliado chegando Quanto é aí, mano? Sei lá Alguém ficou alguma coisa Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Voltou, 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 voltou A gente tem que chegar na zona segura Pera, abri e fechou aí Você viu? Ataque aéreo Cheguei eu em cima Tá no cais Vem, vem, vem Derrubei, derrubei aqui, ó! Aonde? Aqui, ó! Pronto, irmão! Ah, eu ia finalizar, japonês! É louco! Certo! A gente tentava te levar zero! A gente tentava te levar zero! Olha, a porta tá toando! Deve ter que tomar tudo aqui, ó! Porque ele tá quietinho! Passado um segundo, ele tá vazando muito! Ele tá usando o... Esses chinelos... Pés de algodão! Coitado! A parada é o seguinte! A parada é o seguinte! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!